Oi gente querida, tudo bem com vocês? Renata Fernandes da Natmos Beauty aqui e hoje eu trouxe um vídeo diferente, um vídeo de comprinhas, as minhas comprinhas de beleza e produtos de higiene, autocuidado e tem até uns acessórios aqui eletrônicos que eu fiz pela Amazon, me acompanhem, roda a vinheta! Então gente, eu sou assinante Prime, então quem é assinante Prime tem vários benefícios e eu decidi aproveitar o meu fazendo essas comprinhas lá pela Amazon Super, o que é o Amazon Super? É o Amazon Supermercado, desde que teve a pandemia a Amazon começou isso pra gente comprar coisas online, coisas que a gente compra no supermercado, sabe? Sendo assinante Amazon, eu tenho 15% de desconto sobre todos os itens e mais frete grátis, então o que eu fiz? Aproveitei, né? Deixei até as embalagens aqui pra mostrar, ó, tudo da Amazon mesmo, que eu gostei demais, vem super rápido e se você quiser ser um assinante Prime também, você vai pagar só R$14,90 por mês, mas você tem 30 dias pra avaliar, 30 dias gratuitos! Eu vou deixar o link aqui no box de informações, se você quiser testar, ver se funciona, ver se é pra você, você vai ter frete grátis, você vai ter várias ofertas exclusivas só pra assinante Prime, você vai ter 30 dias gratuitos pra experimentar toda a plataforma lá da Amazon, você vai ter o Prime Video pra você assistir filmes e séries, você vai ter o Prime Gamer com vários skins, peles e jogos exclusivos, além de uma assinatura no Twitch TV, se você gosta de game, isso é bem legal, tem o Prime Reading, que eu adoro, que tem vários e-books, são mais de mil e-books e revistarias, todas onlines gratuitas dentro do assinante Prime, gente, é muito, muito legal! E só R$14,90 depois de 30 dias, ou seja, você pode assinar hoje, curtir por 30 dias e depois você começa a pagar R$14,90 por uma infinidade de benefícios. Eu vou deixar o link aqui no box de informações, se você quiser ser assinante Prime assim como eu. Mas bora lá, chega de ladainhas e vou te mostrar os meus produtos que eu comprei na Amazon, vamos lá? A primeira coisa que eu vou começar são com acessórios. Eu aproveitei e comprei esse headphone aqui da Philips, é um headphone wireless, que chique, nome chique, um headphone wireless, ele tem o Bluetooth, eu comprei, gente, porque eu assisto muita série, pelo Prime inclusive, adoro, pelo Prime Video. E o meu marido, ele dorme mais cedo que eu, a gente vai pra cama junto, que é uma regra nossa, né? Mas ele dorme antes de mim, enquanto eu tô assistindo TV, e ele gosta de dormir com a TV ligada, só que eu acho que o som incomoda, eu tenho que ouvir baixinho ou legendado, aí eu decidi investir nesse headphone aqui da Philips, que ele tem uma ótima durabilidade, ele tem esse extra bass, que é onde você coloca e o som fica muito melhor, os sons graves e tal, por isso que eu escolhi ele, pela dica até da minha amiga Lili Spinelli. Lili, é um beijo se você estiver assistindo esse vídeo, e tá aqui, ó, eu já usei ele, né, gente? Tudo que tá aqui eu já usei, porque eu sou dessa. Mas eu deixei aqui pra você ver como ele vem, super simples, a caixinha. Eu paguei R$111,90, né? E ele é, mostra, ele vira assim, enfim. Depois eu faço um vídeo especial deles, explicando todas as funcionalidades deles, mas eu já estou apaixonada, assistindo até às vezes até duas horas da manhã, ai senhor! Fico assistindo, ó, de boa, não atrapalha o Dudu, Dudu dorme com a TV ligada, com aquele, o visual, e eu aqui ouvindo as séries pelas minhas Smart TV, nesse headphone wireless da Philips, muito maravilhoso, né? Agora eu vou te mostrar um outro acessório, que eu também comprei, eu acho que quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu fiz abdominoplastia, tá com quatro meses. Ai, que delícia, buchinho novo, que gostoso! E com isso, eu aprendi a fazer drenagem linfática em mim mesma, pelo YouTube, porque o YouTube é maravilhoso, né? Eu aprendi a fazer drenagem linfática manual em mim, então eu faço com cremes, com óleos, etc, etc, tal, sempre mostro lá no meu Instagram de perfil de lifestyle, que é o arroba Natimos Life, eu vou deixar aqui, se você quiser me acompanhar lá, vai ser, ó, muito carinho ter você lá comigo no Instagram Natimos Life, e lá eu também mostro como foi a minha bariátrica de três anos atrás, agora minha abdominoplastia, e com isso eu aprendi a fazer drenagem linfática. E aí eu investi nesse produto aqui, que é da Relax Shopping, que é o Massageador Orbital. Deixei assim pra você ver que vem nessa caixinha, muito legal, e aí eu comprei pra poder potencializar aqui os benefícios da drenagem linfática, né? Ó, ele vem assim, nessa embalagem, maravilhoso, chama-se Massageador Orbital, vem com a cartinha deles, tal, depois também eu vou fazer um vídeo, se você quiser, já vai me deixando aqui nos comentários o que você quer que eu faça de vídeo especial, assim, contando cada item, ou qual item que você já tem, ou qual item que você gostaria de comprar, me conta aqui o que eu quero saber, conta, conta, conta também. Ó, ele é um Massageador Orbital grande, 110 volts, 127 volts, eu não experimentei ainda, não fiz massagem nele, ele serve também para clínicas estéticas, modeladoras, massagens modeladoras e drenagem linfática. Eu vou deixar na tela aí algumas coisas sobre ele, tá? Ele vem com essa capa, aqui vem uma plaquetinha, ele vem com mais duas aqui pra fazer massagem, enfim, tô animada pra ver como ele vai se comportar na drenagem linfática em mim, pra sempre manter o shape. Não só o shape, né, ele serve também como Massageador, pra quando a gente tiver com dor nas costas, assim, no pescoço, eu acho que ele vai ser bem bacana, eu vou usar bastante ele. Eu não tô lembrando os preços de tudo, mas eu vou deixar na tela aí o preço que eu paguei em cada item lá na Amazon. Bem, vou deixar todos os links desses produtos aqui no box de informação, se você se interessar em saber mais preços e valores, e se você quiser fazer compra, também você vai estar me ajudando lá, porque eu sou associada da Amazon, tá bom? Agora vamos às minúcias, às compras pequenas que eu fiz pelo Amazon Super. O que que é o Amazon Super? São produtos de supermercado, onde lá na Amazon você compra tudo, gente, desde leite ninho, tudo. Manteiga, produtos... Eu fiz compras de produtos de higiene e de beleza, que é o que eu mais gosto, e não tava fingindo no mercado buscar e os preços estavam maravilhosos, eu vou te mostrar, você vai ver. O Amazon Super, pra quem é assinante Prime, tem 15% de desconto em 10 itens iguais ou 10 itens diversificados dentro de uma listagem do Amazon Super, e ganha a frete grátis. Lógico que eu aproveitei, eu vou te mostrar. Ai, como eu adoro comprinhas. E aí, o que que eu comprei lá? Comprei esses dois desodorantes aqui da Nivea Man, que é uma embalagem econômica com 200ml, eu chamo de potão, gente, porque desodorante é vida, né? Pro subaquinho, só que esse aqui é do maridão, porque ele também merece, né? Porque tudo ali que eu comprei é meu, você vai ver, tudo, tudo, tudo. Então, eu aproveitei e comprei esses dois aqui de 200ml grande, que dura muito mais, né? Ali eu paguei R$13,99 em cada um deles. Muito bom, né? Outro produto que eu comprei pra higiene pessoal lá no Amazon Super foi esse óleo, ainda tá lacrado. Não usei ainda, gente, mas eu sei que ele é maravilhoso. Esse óleo aqui da Eucerin, que é um óleo para banho, que é ótimo pra quem tem pele sensível. Eu comprei ele porque, como eu fiz a minha abdominoplastia, a pele ainda tá muito sensível. Então, eu tô usando produtos que deixam a pele mais macia, hidratada. Então, eu comprei ele, mas vou fazer resenha dele. Aqui, ó, ajuda a manter a resistência da pele. Ele é ótimo pra pele sensível e seca. Eu paguei nele o valor de R$72. Eu sei que ele custa mais de 100 pilas em várias lojas aí no mercado. Enfim, paguei só R$72 porque eu aproveitei 1.015%. Maravilhoso! Tô louquinha pra experimentar tomar um banhão com ele. Pra finalizar, essa caixinha aqui, que um até já está aberto, que nós já estamos usando, que tá no banheiro. Foi essa pasta aqui, ó, da Colgate Luminos. Essa é a de café. Gente, eu tomo muito café. Muito café mesmo. Tanto é que lá nos meus stories eu demonstro tudo. Eu tenho aquela máquina do Tigo. Enfim, eu adoro café. E quando eu vi que a Colgate lançou essa pasta de dente exclusiva pra quem toma café, ainda mais eu que tô com um aparelho ortodôntico, gente, já aproveitei. Fui ao mercado, comprei uma e paguei R$21. R$21,90. É, é, senhores, R$21,90. E mais na Amazon, eu achei ela por R$13. Vou até deixar a foto aí da nota fiscal, do comprovantezinho meu aqui pra você ver. Paguei 13 pilas em cada uma, ou seja, vale a pena. Mas eu e o Eduardo, a gente, os dois estamos usando os aparelhos ortodônticos, então eu achei um investimento maravilhoso. E de fato, tira mesmo aquela mancha de café, tá? Não tem gostinho de café. Mas se você quiser, eu faço uma resenha dela direitinho aqui, explicando todos os seus benefícios. Comprei, aproveitei os meus 15% de assinante Prime no Amazon Super. Hum, adoro! Agora vamos pra essa caixinha aqui, olha. Já vou dar um spoiler aqui. Veio, gente, com os adesivinhos aqui, ó. Falando da série nova do Amazon Prime. Quem é fã do Senhor dos Anéis? Essa é uma série prequel do Senhor dos Anéis, que é os Anéis de Poder, que tá um sucesso maravilhoso. Já assisti inteira a primeira temporada. Tá lindíssima. Seja a Prime também e vai lá assistir. Vamos comentar juntos sobre a série O Senhor dos Anéis. Mas bora lá que eu vou te mostrar o que tem nessa última caixinha das minhas comprinhas. Aqui, ó, Prime Video. Vamos lá. Ai, que caixinha recheada gostosa. Essa caixinha aqui, dando continuidade aos dentes, que eu falei, eu fiz as comprinhas aproveitando meus 15% do Amazon Super, né? Porque eu sou assinante Prime. Se você também quiser ser assinante Prime, já sabe. Vou deixar link aqui no bloco de informação. Eu comprei duas escovas ortodônticas da linha GUM. Eu falo GUM, mas é GUM. Que é uma linha ortodôntica especial pra pessoas como eu, que usa aparelho ortodôntico, aparelho nos dentes. Então ela tem as cerdas diferenciadas. Aproveitei os preços porque, gente, essa marca aqui é uma marca top. E realmente ela tem um valor bem mais salgado. E eu comprei lá no Amazon Super, maravilhosa. Já duas, uma pra mim e uma pro Eduardo. Nem abrimos ainda, porque eu queria mostrar aqui pra vocês rapidinho. Olha, eu super a pena. Adoro os produtos da GUM. Ainda pelos produtos da GUM, aproveitei mais esses dois itens aqui, ó. Que é da GUM também, que é específico pra quem tem aparelho ortodôntico. Esse aqui, que é o Soft Peaks, eu deixei até aberto pra te mostrar. Ele vem 40 unidades. É maravilhoso. Vem também com uma case pra gente guardar. Ele vem as tirinhas assim. A gente tira. Só pra te mostrar rapidinho. A gente tira. E limpa os dentes. E entre o aparelho. Gente, higiene é fundamental pra gente ter o que é muito bom. Também da GUM eu comprei as borrachinhas. Essa borrachinha é pra quando a gente tá com aparelho que machuca um pouquinho assim, sabe? Aí a gente coloca aqui. Comprei lá da GUM. Adoro. Amorando ainda em produtos de beleza. Cosméticos de autocuidado. Cosméticos de supermercado que eu comprei pelo Amazon Super. Aproveitando meus 15%. 15% off. Mais frete grátis. Aproveitei e comprei essas cases aqui da Gillette Venus. Vem quatro em cada uma. Quatro. Quatro. Aproveitei. Estão fechadinhas porque eu uso demais pra hora de me depilar. Até o meu marido Eduardo usa pra fazer a barba porque não machuca. Não fica com bolinhas porque ele tem cavanhaque. Vou deixar uma foto dele aqui pra você ver meu gatinho. E ele usa também comigo essa Gillette Venus aqui que é muito maravilhosa. Gillette Venus tem um selantezinho aqui nele que ele amacia a pele e hidrata. Então aproveitei também. Já comprei dois no Amazon Super. Adoro. Continuando o produto de higiene pessoal na hora do banho. Aproveitei meu Amazon Super que tava lá na lista. Porque, gente, a lista muda também, tá? Não é sempre os mesmos produtos. Então o que é muito legal. O que tá em promoção hoje pode não tá amanhã. Mas o produto que você quer que não tá hoje pode estar amanhã. Foi o caso do meu Nuxe Óleo de Banho. Ele é um sabonete líquido chamado óleo de banho. Prodigeuse. Eu nunca sei falar esse nome, mas você entendeu. É francês. Coisa chique, maravilhosa. E eu paguei, gente. Eu paguei. Eu vou te contar. Eu paguei R$ 87,00. Ah, você vai falar. Renata, é caro. Niga, o bagulho é importado. É gringo. Negócio nobre. Skincare de luxo. O valor médio dele, médio, é R$ 130,00. R$ 129,00, R$ 135,00. É o valor médio quando você acha em promoção. Paguei R$ 87,00. Mas amando skincare de luxo. Eu mereço. Você merece. Às vezes a gente merece, gente. Vamos falar sério, né? Às vezes a gente merece. Desculpa. E é maravilhoso. Já fiz uma resenha dele lá no meu Instagram. Natmos Beauty. Se você não me segue, já fica a dica aí. Me segue lá no Natmos Beauty. E eu aproveitei. Ai, cheirei de mulher rica. Adorei, ó. Fala sério. De R$ 87,00 para R$ 130,00 é uma puta economia, né? E frete grátis ainda aproveitei demais. Amo. Outra coisa que não podia ficar por fora também da Nuxe. Aproveitei e comprei esse olhinho aqui da Nuxe Paris. Eu já tenho óleo normal. Você pode ver que eu tenho um post lá no Instagram. E comprei esse brilhinho aqui. Esse é só de 10ml. Paguei 40 pilas. Ele custa uma média de R$ 60,00. Também é importado, é gringo. Skincare de luxo, tá? Aquela coisa gostosa. Aproveitei para me jogar um pouquinho, né? É necessário? Não. Eu posso viver sem. Mas eu quero? Quero. Então comprei, arrasei. E aproveitei a promoção do Amazon Super, que é um olhinho de banho, que pode ser usado no rosto ou no corpo. E também para a gente fechar e finalizar esse autocuidado que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa pele. Aproveitando meus 15% de desconto no Amazon Super. Comprei esses três aqui, ó. Vou deixar até bonitinho para você ler. São três lip balms da Top Beauty, que eu comprei. Paguei R$ 5,00 em cada um. Nossa, que precinho. Maravigold. R$ 5,00 com frete grátis. E eles três fazem... É como se fosse uma manteiguinha de cacau. Já comprei esses três. Esse aqui é o Mix de Óleo e Hidratação Profunda. O verdinho é o Manteiga de Coco, Nutrição e Hidratação. E o azulzinho é o Lip Balm Vitaminado, cicatrizante com Depantenol. Esse aqui deve ser perfeito para quando a gente está com os lábios super rachados. Então por isso que eu comprei os três por cinco pilas. Adorei, adorei. Amazon Super. Que para a gente mudar, assim, de beleza, mas é uma beleza de corpo, né? Eu aproveitei lá no Amazon Super. Porque, gente, eu te falei que tem leite, tem óleo, tem azeite, tem milho, macarrão, molho de tomate. Tem de tudo no Amazon Super. De tudo. Como aqui o meu canal é mais de beleza e autocuidado, então eu preferi mostrar as coisas de beleza que eu fiz compra. E alguns acessórios aí que é gostoso também, porque dá uma beleza a gente assistir TV, né? Como é o meu headphone, né? Mas comprei também a beleza do corpo, a de alimentação, aproveitando os produtos alimentícios que tem lá no Amazon Super. Comprei esses dois cacau em pó da Vitão Alimentos, que são alimentos, assim, orgânicos, veganos. Tudo que é de bom, gente. Esse é 100% cacau e eu comprei os dois e ele entrou aí nesses dez itens ou mais do Amazon Super. Não sei se você sabe, mas produtos alimentícios, assim, que é zero açúcar, que é orgânico, é sempre mais caro no mercado, né? Sempre. É isso aí, finalizo esse vídeo falando das minhas comprinhas da Amazon. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui que produto mais que você gostou, se você quer resenha explicada de cada um eu faço. Quero saber sua opinião. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. E tchau.